Dá-me um tema, homem, dá-me um tema! Exatamente, primeiros acordes, para quem não sabe, um jogo sempre à quinta-feira aqui no T3, primeiros segundos de uma música, e os meus colegas, neste caso aqui hoje, a Filipe e o Daniel, têm de adivinhar de que música se trata. Eu preparei o tema, vamos ouvir apenas canções de intérpretes canadianos. Não é giro? Há vários. Sim, ok. Bem, a vossa agitação... Não, não, eu comecei a pensar que é um nicho. É um nicho. Começa o... Ah, antes de mais, de um lado, Daniel Leitão. Super necessária, este momento. Filipe, a Gal Gal. Qual é a câmera? Qual é a câmera? Começa o Daniel, estás preparado? Sim, bora. Daniel. Daniel, o quê? Eu não posso responder, por ele. Tu vais passar porquê? Não sei lá, não sei lá. Não posso? Não estou fora, estou fora. Posso? Justin Bieber. Ah, que coisa é? Como é que é possível? Opa, esquece. Mas eu te desculpa, porque tu não viveste... Não é... Tu não és um Belieber. Não, não. Não, não. Não, não. Não é isso. Filipe, é que este início... Belieber mania. Estás pronta? Estavas longe. Estás pronta, Filipe? Não estou, mas bem. Então. Alanis Morissette. Então o quê? Pois está bem. Pois está bem. Como é que foi na canção, já agora? Ironic. 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 Temos muitas saudades da Alanis Morissette por falar. Daniel, estás pronto? Era um grande CD. Estás pronto? Sim, bora lá. Man I Feel Like a Woman. Como é que ela se chama, caramba? Queres a ajuda? Também dá música, não dá? Dá. Man I Feel Like a Woman. Shania Twain. Shania Twain. Shania Twain. Mata. Eu tenho que partilhar com ela de uma coisa. Eu tenho aqui um problema, que é, eu agrego pessoas em grupos. Portanto, Shania Twain, para mim, está no grupo de outras pessoas que já vos explico quais é que são. Hã? Pessoas de perigo são parecidas. Estão no universo. Ah, sim, sim, sim. Eu percebo. Ela é muito famaleónica também, a Shania Twain. Fisicamente, ela muda muito de feições, eu acho. Way I Feel Like a Woman. O que é que a Shania Twain achará deste novo disco da Beyoncé? Ela gosta, de certeza. Bora lá. Estás pronta? Estou. É Summer of 69, do Brian Adams. Será? Isto foi muito fácil. O quê? Ah, então acabou. Agora faltou o desempate. Está faltou o desempate. Não, a Peter já ganhou, a Peter já ganhou. A Peter já ganhou, mas eu gostava muito que fosse o desempate. E eu vou fazer isto, eu vou responder às escondidas. Posso arriscar às escondidas? Como assim? Já perdi, sim, como assim? Posso arriscar às escondidas? O que é que isso quer dizer? O que vais dizer? Ele vai jogar o nome. Vou dizer sem ouvir o som. Ah, espera, porque eu tenho muito, há muitos canadianos ainda por... Mas espera, mas... Mas espera, mas... Aliás, eu tenho muita pena, tenho muita pena. Eu vou lançar, eu vou lançar, se eu lançar eu ganho. Não, não. Essa regra que tu acabas de inventar... Quer marcar o próximo ganho? Eu acho que tu achas que é alguém que não é. Ou a diabos. Se calhar. Não sei. Tem que dizer o nome, não é? Então vá, vou lançar, tu dizes o nome, a música para e dizes. Pode ser? Pode. Então vá. Flipa. É Nelly Furtado. Será? É. Ah, caramba, por acaso ia falhar. Eu achava que ias pôr uma Celine Dion. Exatamente. Ou a Avril Lavigne. Ganhei! Muito bom. Não, faltava aqui Celine Dion, faltava aqui Avril Lavigne, faltava aqui muita gente. Faltava Nickelback. Sean Mendes. Sim. E por aí fora. Ah, mas também era... Ah, ok. Exato. Muitos parabéns, Filipe Agalhão. Boa, Filipe. Filipe Agalhão. Muito merecido, muito merecido. Olha, eu gosto desta coisa das nacionalidades. Um bilhete para o Canadá para a Filipe, eu sugiro ali a Catarina Cascabolho e eu concordo. Eu também sugiro. Mas o problema é que vamos ter um dia que fazer com artistas tipo do Botswana. Exato. E em tantos tramados. E é problemática, enfim. Não, mas há aqui, sinto coisas novas aqui. Olha, acabei de saber que o grande campeão destes primeiros acordes até agora, como sabem, sou eu. Grande, não. Não, agora a diferença... Atualmente sem título, há um ponto de mim. Então espera, tu tens seis. Dá um dos primeiros acordes de mim. Tu tens seis vitórias, eu tenho cinco. É isso, é mais ou menos isso. E o Daniel? Tu não trouxe-me a três, pai. Não, não, eu estava mal feita essa contagem. Ah, sempre à quinta-feira. Olha... E aí, eu tenho um ponto de mim. E aí, eu tenho um ponto de mim. E aí, eu tenho um ponto de mim.